E assim, o que você... Não sei se tem, eu não gosto de pergunta muito fechada, mas assim, fazendo um retrospecto, Orlando, qual foi a sua maior dificuldade nessa jornada ali? Tanto, não precisa ser só sobre importação não, ou sobre importação, ou sobre desde os nove metros quadrados até hoje. O que você fala assim, cara, teve um momento que foi federal e foi isso. Você lembra de algum fato assim? Teve, teve. Quando eu estava já lá na China, que eu pensei assim, poxa, investi para chegar até aqui, fui com a cara que encoraja, porque eu fui sozinho da primeira vez, e falei, não vou conseguir importar, não vou conseguir realizar o que eu imaginei. Foi o momento mais difícil dessa jornada. Outras surgiram, naturalmente, dificuldade, eu lembro quando eu fiz as primeiras embalagens aqui no Brasil, que eu fui apresentar para um cliente, e o cliente me perguntou, falou, onde você arrumou esse bicho de produto? Então, eu não trouxe no estômago, mas eu podia ter voltado para casa chorando, e eu pensei, esse cara me ajudou, e ele ainda vai comprar de mim, hoje é um dos maiores clientes que eu tenho. É mais gostoso, né, Codessa? É, é mais gostoso. Cada vez que entra o pedido dele, que a gente está vendo, que chega aqui, eu lembro dessa história, e acho que vai, vou carregar até o final da vida, porque foi, são coisas marcantes, né? São coisas marcantes. E aí Tchau.